015 é o DDD, de Gema Grim de Sorocaba, né? Nós é a 015, seus comédias No baile do Paineiras que ela dá pros envolvidos Joga pros menor que te come, te taco, 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 taco Paineiras, taco, 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 taco Joga, joga pros menor que te come, te taco As influências no baile encosta, rebolando, querendo fuder Encosta pra usar droga pra dar um bafo no lança Hoje o magrinho que vai te comer Você está na 015, vai te comer, vai te comer Vai te com, 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 vai te com DJ Magri que tá tocando, tá gostoso, tá demais No baile do Paineiras, tá gostoso, tá demais Vai me encerrando na frente que eu vou catucando bem forte atrás Vai me encerrando na frente que eu vou catucar É o mundo vale no Mazel Esse é o DJ Magri original de Sorocara 015 é o DDD, DJ Magri original de Sorocara Nós é a 015, seus comédias No baile do Paineiras que ela dá pros envolvidos Joga pros menor que te come, te taco, 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 t droga pra dar um bafo nulo, essa hoje o magrinho que vai te comir Você está na 015, aonde o cunho atualmente vem daqui Vai te comir No baile da 015 aqui no Barreiras pode ir pra que não vai te comir Vai te comir Vai te comir No baile da 015 aqui no Barreiras pode ir pra que não vai te comir É o DJ Magrin original de Sorocas DJ Magrin que tá tocando, tá gostoso, tá demais No baile do Barreiras tá gostoso, tá demais Vai me sarrando na frente que eu vou catucando bem forte atrás Vai me sarrando na frente que eu vou catucando É o mundo vale no Mandela Esse é o DJ Magrin original de Sorocas E quando ficou Tá tocando bem forte atrás All in the Space Vai me sarrando na frente que eu vou catucando Vai me sarrando na frente que eu vou catucando Vai me sarrando na frente que eu vou catucando Vai me sarrando na frente que eu vou catucando Obrigado.